As equipes estão intensificando os treinos para as disputas da Copa TV Atalaia de Futset. Os jogos tiveram início no começo do mês e seguem até dezembro. Na Arena Enágio, situada no bairro Santa Maria, o Real Marivan vem se preparando com garra e dedicação para a Copa TV Atalaia de Futset. Com apenas um ano de existência, a equipe reúne um grupo de 25 integrantes, todos com um único objetivo, conquistar o tão almejado prêmio. É uma competição super importante a nível nacional, com a TV Atalaia fazendo a cobertura e a premiação é de uma grande importância. A gente está aí para poder tentar levar essa premiação. Primeiro manter o pé no chão, é fase por fase. Primeiro a gente está em busca da classificação e depois a gente ir para o mata-mata para ver que realmente a gente está em uma competição e queremos ganhar o custo que custar. Os atletas também compartilham do mesmo desejo de vitória. Eles destacaram a importância de manter a intensidade durante os treinos e a determinação em alcançar o primeiro lugar. As expectativas são as melhores, posso fazer aquilo que o treinador está passando e vamos buscar essa premiação aí. O treino vem sendo bom, nós estamos conseguindo um melhor desempenho com o Wagner aí, treinando nós. E com o treinador nós vamos buscar esse título. A Copa TV Atalaia de Futset teve início no dia 1º deste mês e está programada para acontecer até dezembro, com partidas que serão realizadas nos fins de semana. Serão 32 equipes que prometem uma competição recheada de desafios. Neste domingo, os jogos serão na Arena da Federação, no bairro Aruana. E o acesso é gratuito, assim como serão em todas as partidas até o final deste ano. Os jogos são abertos, o jogo do Futset vai ser lá na Arena DF, lá na Aruana. Então eu convido vocês aí das equipes que vão lá prestigiar, vão assistir seus amigos, seus parentes, seus maridos e namorados jogando lá. Vai ser um domingo de grande festa do futebol. Esse ano a premiação, a gente vai manter, do ano passado, a premiação de 10 mil reais para o campeão, 5 mil reais para o vice. Além das premiações individuais, melhor técnico, artilheiro, melhor jogador. E também o grande campeão, ele vai ter a vaga para o campeonato brasileiro de Futset do próximo ano.